MÚSICA Para o Rafael Tavares, bom lançamento, para o Cláudio Maradona, chegou no fundo, é um bom momento do Zequinha, limpou, bateu, cruzado! GOOOOOOOL! É do São José, Luiz Eduardo, com o faro de artilheiro, com o toquinho preciso, depois do Cláudio Maradona acreditar na jogada, fazer o cruzamento na linha da pequena área, e o Luiz Eduardo, para fazer o quarto gol dele na temporada! O São José recebeu o Juventude no Passo da Areia, saiu na frente com esse gol do Luiz Eduardo. O atacante Luiz Eduardo fechou o placar para o São José, líder do Grupo B e da Série C do Brasileirão, parabéns ao Zequinha que está fazendo aí uma grande campanha! MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Bola alçada na área. Luiz Eduardo, de cabeça, empatou e definiu a partida no Jacone, um a um. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.